Lengraja 1x, com as bolagens é triplex No morro os moleques, o vapor é o playtrade Na golfeira te sai chanex É o ouro branco, o pó mágico e o poder de um rolex Na favela com o fone atrás dos Nike Air Max Os canela cinzenta que não tem nem cotonex Os MC das antigas é dinossauro T-rex Pra fazer bobaginha colhe ali com John Tex Pra zoar na rua com os cachorra é pex Pex e as princesinha na móia de um papel faz vox Lengraja 1x, com as laje é triplex No morro os moleques, o vapor Lengraja 1x, com as laje é triplex No morro os moleques, o vapor Com os irmão que tão com fome, desce três marmitex Sabão de toco não é fom, fom com protex